Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História e História do Recife. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas de educação de jovens e adultos, especificamente as turmas do módulo 4. E hoje nós vamos trabalhar uma temática bem especial, não sei se vocês lembram, há mais ou menos um mês atrás a gente começou falando dessa temática, trabalhamos com um vídeo que foi parte de uma externa que nós fizemos no TRE. Hoje a gente vai exibir a segunda parte desse vídeo que nós gravamos junto com a télia funcionária do TRE. Mas antes do vídeo a gente vai precisar conversar um pouquinho sobre as eleições. Contamos hoje com a ajuda da Helena, que no cantinho, bem coladinha aqui, quase, Helena, que não é a de Troia. E Helena, nossa intérprete de Libras, ela nos ajuda para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E falando em acessibilidade, há pouco tempo eu recebi o meu sinal, o meu sinal em Libras, professor Luciano, o Elisinho de Luciano e aqui, mas por que? Na época eu estava carequinha, então acho que ele fez uma alusão à falta de cabelo. Então o meu sinal é esse aqui, então vocês agora já sabem, né? Então vamos lá, a gente vai tentar entender pela nossa Constituição como e para que ocorrem as eleições. Primeiro, né? O processo eleitoral está ligado a toda a organização das eleições, desde o antes do processo eleitoral, propriamente dito, dia da votação, até o que acontece após o dia da votação. Vamos lembrar, próximo final de semana agora, nós estaremos indo para as urnas, mais uma vez, para o segundo turno das eleições, onde aqui em Pernambuco nós vamos escolher, pela primeira vez, uma candidata ao governo do Estado, teremos pela primeira vez uma mulher governando o Estado de Pernambuco. E que bom que isso está acontecendo, né? Mostra que as mulheres estão ocupando cada vez mais espaços decisivos na nossa sociedade. Isso é muito bom pela questão da representatividade. E vamos escolher o futuro presidente do país, é onde nós temos aí dois candidatos, né? Que chegaram ao segundo turno. E o vencedor irá governar o país por mais quatro anos. Então, a justiça eleitoral, ela se preocupa com tudo isso, né? Então, as eleições são organizadas, como eu falei, pela justiça eleitoral, tanto em nível municipal, estadual e federal. E na esfera federal, ou seja, para todo o Brasil, a justiça eleitoral possui como órgão máximo o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que tem sede em Brasília. Em nível estadual, nós temos os tribunais regionais eleitorais. No caso nosso, TRE, PE, ok? Então, vejam só. Em cada Estado, como eu acabei de mencionar, a gente tem o TRE. E nós realizamos uma entrevista com alguns funcionários do TRE. E a gente vai exibir isso para vocês daqui a pouco, né? A segunda parte dessa nossa entrevista. Mas cabe a gente entender que nós temos no Brasil eleições diretas. E essas eleições são diretas porque cada cidadão ou cidadã, que é considerado em dia com a justiça eleitoral, ou seja, não deve nada à justiça eleitoral, pode votar escolhendo diretamente os seus representantes. Você vai lá no domingo, entra na cabine de votação, digita lá o número dos seus candidatos, confirma e você escolheu a futura governadora de Pernambuco e o futuro presidente da República. São os dois cargos para os quais nós vamos realizar a votação no próximo domingo. E, nesse sentido também, a gente tem esse processo de eleição direta, né? Onde a gente escolhe, no intervalo de cada quatro anos, na realidade se alternando de dois em dois anos, os candidatos que vão governar o país, os estados e os municípios. Então, a gente escolhe o presidente da República, senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores. Foi o que a gente escolheu aí no primeiro turno. Votamos nesses cinco candidatos. Em 2024, nós vamos de novo às urnas para escolher o futuro prefeito do Recife e os vereadores. Então, nesse sentido, agora nessas eleições nós escolhemos esses cinco candidatos, mas como nós teremos o segundo turno, no segundo turno a gente vai escolher agora, próximo final de semana, futuro presidente e futura governadora do Estado de Pernambuco. E em 2024, voltamos às urnas para escolher futuro prefeito ou prefeita da cidade do Recife e os vereadores e vereadoras. Então, nesse sentido, vale registrar que existem alguns crimes eleitorais, como por exemplo, boca de urna, corrupção eleitoral, concentração de eleitores. Isso aqui é o seguinte, quando se junta um grupo para tentar atrapalhar o processo de votação, se o camarada que está trabalhando na eleição ele abandona o serviço lá nas urnas, ele é penalizado, causar desordem, violação do voto, porque o voto é secreto, alguém votar mais de uma vez é crime e a calúnia, ou seja, divulgar notícias mentirosas com relação a qualquer um dos candidatos. Então, são crimes. Então, vejam, agora vocês vão ficar com o vídeo que nós gravamos lá no TRE, entrevistando a funcionária do TRE, a Télia, e quando terminar o vídeo, fica como sugestão de atividade para que a partir dessas informações, você proponha aí com o seu professor, professor e sua turma, um debate sobre a importância das eleições para o nosso país. Fiquem com o vídeo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. A gente sabe que hoje no Brasil nós vivemos em um regime democrático e republicano. No nosso regime, a gente tem estabelecido pela nossa Constituição Federal aquilo que a gente chama de divisão dos poderes. Então, a gente tem a divisão entre esses poderes, nos quais a gente fala do poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E nós estamos chegando em um momento de eleições. E essas eleições vão ser muito importantes porque nós vamos escolher por meio do voto direto, que é outra premissa instituída pela nossa Constituição, nós vamos votar em cinco cargos. Nós vamos escolher ao mesmo tempo o presidente da República, um senador, um governador, deputado estadual e deputado federal. Então, essas eleições, elas prometem serem assim, eleições bem disputadas. Mas, como a gente disse que a gente vive em um sistema democrático, onde hoje, por meio do voto direto, cada cidadão e cada cidadã brasileiro tem a oportunidade de escolher os seus representantes, a gente tem que lembrar que esse processo no qual nós estabelecemos uma democracia, é assim, a gente teve um momento na história do Brasil onde a gente viveu sob um regime ditatorial. E essa democracia, ela foi bastante ameaçada, mas ela passou por um processo de reorganização, que a gente chama período de redemocratização. Mas a gente viu aqui na exposição que houve um momento, por exemplo, onde a justiça eleitoral ela foi extinta. E eu vou convidar mais uma vez aqui a Télia Gaspar, que ela vai falar um pouquinho para a gente a respeito. A gente viu aqui, Télia, que houve um momento onde a justiça eleitoral ela foi fechada. E o que é que você pode falar a respeito disso para a gente? Pois é, professor Luciano. O que eu posso falar é um fato muito interessante que é pouco dito. Esse movimento de Getúlio Vargas do fechamento da justiça eleitoral junto com o golpe tem muito a ver com o processo de desinformação que a gente chama de fake news. Só que o que a gente chama de fake news na tradução literal é notícia falsa. Só que o que é que a gente compreende? Que se é notícia ela não pode ser falsa. Notícia tem que ser verdadeira. E naquela época o que é que aconteceu? Um tenente coronel por nome de Olimpio Mourão Filho ele escreveu uma carta dizendo que o Brasil estava sendo ameaçado por forças comunistas. E essa carta que não era verdadeira que ele sabia que não era verdadeira foi entregue ao então presidente e foi tomada como base para que houvesse o golpe a fim de que o Brasil fosse protegido dessas forças externas. Então como a gente precisa ter cuidado com a desinformação? Como a gente tem que ter cuidado com a busca da fonte? Como a gente tem cuidado com aquilo que a gente lê ou recebe para que a gente possa ter certeza de que é verdadeiro ou não? Então foi assim que se deu claro que havia outros interesses e só foi morte só foi um para que houvesse esse golpe e aí a justiça eleitoral foi fechada e nós passamos um tempo sem ter eleições. E é bom a gente lembrar que essa ideia da ameaça comunista ela se dava porque durante aquele período o período onde foi instalada a ditadura militar aqui no Brasil a gente vivia em termos internacionais em termos mundiais um episódio que a gente chama de guerra fria. Então de um lado a gente tinha um bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e do outro um bloco socialista ou comunista liderado pela União Soviética. Então esses dois grupos eles se enfrentavam de forma política sem a gente chama até de guerra fria porque não houve ali uma guerra propriamente dita mas trabalhava muito com essa questão que o Télia mencionou da desinformação. Então nesse sentido esses grupos mais autoritários eles terminam sempre criando um inimigo externo inimigo imaginário e vem tentando introduzir isso manipulando a população para que eles possam de repente até chegar ao poder instalar aquilo que eles desejam. Mas a gente vê que a gente tem aqui alguns elementos referentes à memória da justiça eleitoral e você poderia falar um pouquinho mais para a gente a respeito dessa eu vejo que aqui a gente tem documentos modelos de títulos eleitorais então a gente pode até observar ao longo da história como é que isso foi modificando. Exatamente nós temos o título eleitoral a partir de 1881 onde apenas os homens bons e os homens novos votavam como também temos o título eleitoral de 1890 onde o voto passou a ser necessitário por algum tempo onde só votavam aqueles que tinham uma renda acima de 200 mil custos de réis e podemos ver essa evolução do título onde ele passou daquele papel imenso cheio de dados para o título que vocês conhecem hoje em dia pequenininho aqui nós podemos ver também duas chaves enferrujadinhas que são da urna de madeira que foi usada na década de 40 até a década de 40 a urna era de madeira então nós podemos sentir a fragilidade inclusive depois vocês podem perceber a urna de madeira junto da urna eletrônica a diferença e a evolução em relação a essa segurança que nos passa ok e mais à frente aqui eu percebi também que a gente tem modelos de título litoral e cédulas sim sim exatamente esse modelo é de 1981 esse foi estabelecido a partir de 2015 com a biometria que persiste até hoje e aqui as cédulas esses são lácteos que são usados para a votação manual que eram usados uma coisa que chama atenção quando a gente observa as urnas e aqui a gente já pode aproveitar para falar por exemplo a diferença entre o voto nulo e o voto branco a gente observa que numa cédula como essa daqui que a gente a celuazinha que a gente marcava o X um voto em branco ele poderia até contribuir para fraudes porque alguém que estava fazendo a apuração de repente poderia marcar ali e dar um voto para o candidato que ele desejava que chegasse ao poder e a gente observa que hoje com a questão da urna eleitoral isso já garante a maior segurança na verdade exatamente mais do que isso professor Luciano se a gente pegar essa urna que é uma urna que foi na votação de 1989 onde os candidatos eram esses dois se a gente pega esse voto essa cédula de acordo com o sistema de contagem antigo ela em branco se o eleitor tivesse a vontade dele era colocar uma cédula em branco alguém poderia fazer um X e alguém poderia fazer dois X se ela fosse se ela estivesse com um e a pessoa fizesse anular de uma forma fraudulenta então para a gente ver a fragilidade dessa situação aproveitando isso a gente hoje tem a urna eletrônica e como a gente já falou em desinformação existe aquela ideia de que a gente poderia por exemplo hackear o sistema da urna e alterar conforme a necessidade do indivíduo que deseja fraudar o processo mas a gente também tem a informação de que essas urnas eletrônicas elas não têm acesso à internet o que dificultaria por exemplo a questão do hackeamento exatamente elas não têm acesso à internet o que a iniciativa o o o o Amém.